E aí pessoal, meu esposo comendo uma galinha, uma não, é três, aliás, que ele matou. Tem três? Eu tô comendo não, assim. Aqui é a panela de carne aqui, aqui. Uma galinha gigante que eu matei, um frango gigante. Você não é comendo essa carne não, Ana? Eu não. Poxa, vou, tô aqui, dá o sobriculho, ó. E botar mais, eita, tem um pescoço ali, vou botar outro pescoço, não, não quer comer? Beleza. Olha, pescoção do bichão, do bichinho, né? Come, menina. Só quero o fígado. Vou procurar ali o fígado dentro. Deixa eu ver se eu for lá. Coloca um pedaço e costura aqui. Deixa eu passar. Não quer moeda não? Um pedaço. O fígado é tão grande que esse bingai, ele... Triturou tudo. Foi com panela. Mas esse aqui, ó, do peito, ó. O peitinho dele, ó. Não, não quero não, massinha. Toma, oxe. Ô, meu benzinho, não quero não. Mas esse é o meiazinho. Fica aqui, ó, fígado. Não quero não, eu quero é fígado. Eu vou escrever pra você, viu? Ah, isso é bom de criar mesmo. Só o fígado mesmo? A moiela. Uhum. A moiela? Uhum. Tem a moiela aqui, ó. Não tem mais fígado, não? Ó, a fígado aqui era muito grande, aí... Desmanchado. Só se procurar aqui... Só se procurar aqui... Tá bom, né? Vou ver o fígado. Coloca um pedaço de coco, por favor. Pequeno. Pequeno. Ai, meu amor. Meio, tô com o meu Deus. Só basta você me ligar. Hum... E a pimenta? Hum... Ó, o prato aqui, ó. Ó, o prato aqui, ó. Tocaninho, ó. Eu como que tem pimenta. Eita! Tocaninho, ó. A pimenta é gruta, hein? É o melãozinho, hein? Eu que luto, hein? Hum... Você quer água? Tira a cimento dela pra ser melhor. Irmão, você quer água? Não, não tem água aqui. Eita! Só o primário. Não dá o solo se tá pouco com pimenta. Até que o peixe é. Não é mó limão. Conseguiu direito? Tá a pimenta, tá? Quer morder mais, não? Não. Já tem pimenta no molho, né? Muito não. Ah, olha. Fazer que nem dinheiro tá indo até o céu. Tchau. 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 Pimenta foi bruta Olha o pé, mostra o pé do bichão Olha o tamanho do pé, não é grande, não é grande, talvez nada de grande Meu dedo midinho, olha, ganho Tá vendo que um suco ajudaria nessas horas? Olha, suco, não é? Gosto de um suco Gosto de um suco Foi 33,50, foi o frango que tu comprou lá, Antônio? 33,50, foi? Foi 33,50 Foi, isso foi? Eu vim lá Tchau Vamos lá. Olha, pessoal, hoje o telefone tá com a memória boa, viu? Já vai em oito minutos. O vídeo de sua filha vai conseguir 15 minutos. Vou comer bem sossegado. Amor, vai colocar esse vídeo no YouTube, né, amor? É. Agora, escreve, comenta, deixe seu like. E é isso aí. Tchau e obrigada. Muito obrigada vocês pela atenção. E é isso aí. Tchau.